Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo, que são informações complementares, importantes, que mudam sim, muita coisa sim, com a chegada desses novos ônibus da Nossa Senhora da Penha. Apesar de ser o modelo VIP 5 que ela já tinha adquirido em 2021, mas em 2022, como eu já falei no vídeo anterior, está previsto para chegar mais, só que dessa remessa, eu já até não sei no vídeo anterior, uma das mudanças aqui foi com relação à porta de desembarque, nos primeiros você tinha a porta de desembarque na parte traseira e uma porta apenas para cadeirantes, que todo mundo chama de porta geladeira, do que eles deram. Agora, essa novidade que eu já falei, vou falar de novo, com essa porta no meio, o elevador foca e também uma novidade em relação à iluminação do letreiro digital. Agora, essa iluminação ela não é mais, ela não tem mais aquela marca FRT, que é da das renovações antiga. Agora, a novidade é que essa iluminação agora é Luminator, que é da fabricante Mobtec, que substitui a casa FRT. E outra novidade também está na questão do teto. O teto, ele é branco, depois eu queria entender melhor, se alguém puder explicar isso aí, pode deixar os comentários embaixo. E o carro mantém a identidade azul, que é a nova identidade visual apresentada pela empresa, logo depois que anunciaram o BIP5 da Caio. Aí ela anunciou essa nova identidade visual. Agora, com relação a em qual linha esse carro vai operar, esses dois carros que chegaram na grátis da Nossa Senhora da Penha, a princípio, é a linha 551. Mas tudo pode mudar. Apesar da letra queira aparecer com a linha, com a vista 544, mas apenas um teste. Mas a gente não sabe, tudo pode mudar. Então, esse vídeo de agora foi uma continuação do que eu tinha falado no vídeo anterior, só para complementar. E aguardo que a gente vai falar de outras novidades no Rio de Janeiro. Não para por aqui, mas se vocês quiserem saber mais, no outro vídeo a gente vai falar de uma novidade que vai ter na Zona Oeste do Rio. Quer acompanhar isso aí? Então, continue se inscrevendo no nosso canal, compartilhando e ativando o sininho para acompanhar em tempo real todas as novidades. Ficarei por aqui. Até a próxima!